Olá, como vai? Eu sou Andréa Rocha e você está no canal Equilíbrio Riqueza. No vídeo de hoje, preparamos para você uma prática poderosa para abrir seus caminhos, trazendo bênçãos. Você vive em um universo abundante. Existe prosperidade e felicidade para todos. Basta se conectar ao poder criador e permitir que essas bênçãos cheguem até você. Esse exercício vai te ajudar a limpar bloqueios e negatividade, te aproximando de uma vida mais abençoada. Mas antes de começar, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Deixe seu like e compartilhe o vídeo. Fazendo isso, você indica ao YouTube que esse conteúdo é relevante e merece ser recomendado para mais pessoas. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Eu recebo bênçãos que vão iluminar minha existência. Eu recebo uma vida próspera e abundante. Eu recebo paz e amor em todos os meus dias. Eu recebo a graça de uma vida feliz. Eu recebo vários motivos para agradecer. Eu recebo dinheiro de forma abundante. Eu recebo novas oportunidades para prosperar. Eu recebo saúde para meu corpo físico. Eu recebo garra e determinação para sempre seguir em frente. Eu recebo as ferramentas necessárias para criar minha realidade. Eu recebo iluminação espiritual. Eu recebo o direcionamento do poder divino. Eu recebo boas inspirações para escolher o caminho certo. Eu recebo positividade do poder maior. Eu recebo toda fonte de riqueza vinda do universo. Eu recebo dinheiro esperado e inesperado. Eu recebo dinheiro esperado e inesperado. Eu recebo a paz de uma vida organizada. Eu recebo independência financeira. Eu recebo independência financeira. Eu recebo bênçãos que jamais imaginei. Eu recebo milagres que transformam minha vida nesse momento. Eu recebo bênçãos que vão iluminar minha existência. Eu recebo uma vida próspera e abundante. Eu recebo paz e amor em todos os meus dias. Eu recebo a graça de uma vida feliz. Eu recebo a graça de uma vida feliz. Eu recebo vários motivos para agradecer. Eu recebo dinheiro de forma abundante. Eu recebo novas oportunidades para prosperar. Eu recebo saúde para meu corpo físico. Eu recebo garra e determinação para sempre seguir em frente. Eu recebo garra e determinação para sempre seguir em frente. Eu recebo as ferramentas necessárias para criar minha realidade. Eu recebo iluminação espiritual. Eu recebo iluminação espiritual. Eu recebo o direcionamento do poder divino. Eu recebo boas inspirações para escolher o caminho certo. Eu recebo positividade do poder maior. Eu recebo toda fonte de riqueza vinda do universo. Eu recebo dinheiro esperado e inesperado. Eu recebo a paz de uma vida organizada. Eu recebo independência financeira. Eu recebo independência financeira. Eu recebo bênçãos que jamais imaginei. Eu recebo milagres que transformam minha vida nesse momento. Eu recebo desesperado. Eu recebo bênçãos que vão iluminar minha existência. Eu recebo uma vida próspera e abundante. Eu recebo paz e amor em todos os meus dias. Eu recebo a graça de uma vida feliz. Eu recebo vários motivos para agradecer. Eu recebo dinheiro de forma abundante. Eu recebo novas oportunidades para prosperar. Eu recebo saúde para meu corpo físico. Eu recebo garra e determinação para sempre seguir em frente. Eu recebo as ferramentas necessárias para criar minha realidade. Eu recebo iluminação espiritual. Eu recebo direcionamento do poder divino. Eu recebo boas inspirações para escolher o caminho certo. Eu recebo positividade do poder maior. Eu recebo toda fonte de riqueza vinda do universo. Eu recebo dinheiro esperado e inesperado. Eu recebo a paz de uma vida organizada. Eu recebo independência financeira. Eu recebo bênçãos que jamais imaginei. Eu recebo milagres que transformam minha vida nesse momento. Eu recebo-te de ter muito tempo. Eu recebo-te de ter muito tempo.